Venha para Jesus, venha para a salvação em Deus, eu, você, nós necessitamos, nós carecemos do Salvador. Jesus Cristo, Ele veio a este mundo, Ele veio a esta terra, Ele desceu a esta terra, renunciando toda a sua glória, toda a sua exuberância de divindade, deixando o céu para vir aqui a esta terra. Para morrer por nós, para nos perdoar pelos nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões, o amor de Cristo é imenso, gigantesco, que te alcança e te quer salvar, te libertar, te restaurar, te tirar dessa situação, te restaurar e te dar um novo proceder, uma nova vida, um novo modo de pensar, é Jesus Cristo. Como diz o escritor Marcos, capítulo 1, versículo 16, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrepende-vos e crente, crente no Evangelho, o reino de Deus está cumprido, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrepende-vos e crente no Evangelho. Jesus quer te salvar, Jesus quer te libertar, mas você tem que tomar a decisão de vir para os braços de Deus, o quanto antes, porque o regresso de Jesus se aproxima, reflita sobre isso. Deus te abençoe em nome de Jesus e não se esqueça, Jesus está voltado.